Estamos aqui no CECOP 2024, esta é a Convergência Digital Presente, fazendo mais um CDCast. Estamos com esse convidado especialíssimo, o presidente do CERPRO, Alexandre Amorim. Estamos aqui, mais uma vez, para tratar de nuvem, tecnologia, transformação digital no governo. E questões muito importantes estão sendo tratadas nesse CECOP 2024. Algumas delas eu começo perguntando para o Amorim. Amorim, muito obrigado. Por favor, obrigado. Estou aqui conversando com a gente. A primeira dúvida que eu tenho, um tema que se falou aqui, foi tocado. Alguns dos premiados se destacaram que falaram de inteligência artificial. E eu começo perguntando para o Tico, porque o CERPRO, o governo acabou de anunciar um plano brasileiro de inteligência artificial e existe um papel reservado para o CERPRO. Que papel é esse? O CERPRO está falando em mais de 700 milhões de investimentos. O que o CERPRO e o Estado querem com a inteligência artificial, Amorim? Bom, primeiro, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela oportunidade de estar falando aqui com vocês. O CERPRO como empresa de inteligência e tecnologia do governo, ele apoia e fomenta para que esta inteligência artificial, que seja desenvolvida toda ela em território nacional, com capacidade brasileira, tem as características da nossa cultura, do nosso modelo, do nosso DNA. E essas informações, elas precisam estar em um ambiente seguro, em um ambiente que traga a questão da privacidade e da segurança para o modelo ser desenvolvido. Esses dados estão, uma das propostas é que fique na nuvem de governo que o CERPRO vem investindo. É uma nuvem que, tecnicamente, são equipamentos que são instalados dentro do nosso centro de dados, mas o seu funcionamento nos dá a soberania, porque a gestão dessa informação, a gestão desses dados, eles ficam, todos eles, sendo operacionalizados por profissionais do governo brasileiro, que é do CERPRO. Mas estou entendendo que uma parte importante, então, você falou, você linkou a inteligência artificial com, naturalmente, dados, porque sem dados não tem inteligência artificial nenhuma. E dentro de dados, especialmente, dados que estão geridos, cuidados, armazenados em poder do Estado. É aí que entra o CERPRO. Isso, exatamente. Isso entra o CERPRO, porque esses dados, eles precisam estar em um ambiente seguro para que seja desenvolvida toda a potencialidade de uma inteligência artificial. Proporcionar ao Estado brasileiro uma nuvem que garanta essa soberania, que garanta a gestão dessa informação com a privacidade e segurança. A gente insiste muito nisso. Privacidade e segurança. Então, a nuvem de governo, ela é muito importante, porque ela proporciona o desenvolvimento de uma inteligência artificial brasileira num ambiente seguro, num ambiente onde essa informação, ela estará sendo privilegiada, tratada pelo governo brasileiro. Mas quando a gente fala seguro, você fala isso. Você fala, temos, estamos construindo uma nuvem soberana, o Brasil vai ter uma nuvem soberana, dados seguros. Mas é seguro, é soberano por quê? Porque o CERPRO é uma estatal, é uma empresa pública, ela é segura por causa do CNPJ, do CERPRO. O que faz isso ser mais seguro? A soberania está onde, Amor? Está. Também está por ser uma empresa de Estado. Isso é importante. É muito importante frisar isso. Estar sob domínio do governo federal. Então, a soberania, ela passa por aí. A capacidade de gestão, mas muito mais pela questão da tecnologia envolvida. É uma tecnologia que ficará dentro do nosso centro de dados. E nesse centro de dados, toda a gestão dessa informação, toda a questão de operacionalizar esse conteúdo, será feito por profissionais do CERPRO. Então, a parte da soberania é esse modelo de uma nuvem, que não está vinculada à nuvem pública. Ela tem a capacidade de ser toda tratada, todos os modelos, todos os recursos que uma nuvem possui, ela não vai estar conectada com dados transacionais. Ela vai estar somente no nosso ambiente. E essa interoperabilidade, essa gestão da informação, essa gestão do dado, ela será tratada dentro desse ambiente seguro, desse ambiente onde não comunica, se preciso for, com as leis e a legislação internacional. Ela fica toda ela no território brasileiro. Ou seja, existem estruturas já do CERPRO, de data centers, mas essas são coisas novas. Tem uma tecnologia nova envolvida. O CERPRO possui dois robustos data centers, em São Paulo e em Brasília, onde essa nuvem de governo, ela é uma série de equipamentos que serão instalados dentro do nosso centro de dados. É um aperfeiçoamento, é um passo a mais que nós estamos dando para consolidar a soberania de dados dentro do governo federal. E quando a gente fala naquele valor que chamou a atenção, mais de 700 milhões para o CERPRO investir nesse plano, vocês já têm uma noção do que exatamente vocês querem investir com isso? O que o CERPRO precisa para, como você falou, ajudar a desenvolver uma inteligência artificial brasileira? O valor de mais de 700 milhões de reais será investido ao longo de anos. É a aquisição de equipamento, qualificação de profissionais, transferência de conhecimento para os nossos colegas profissionais do CERPRO. E toda essa capacidade, todo esse treinamento, toda essa infraestrutura, ela vai servir de base para que os dados possam transitar nesse ambiente. E vai trazer mais economicidade, mais autonomia e mais eficiência para a gestão das políticas públicas. Tudo isso é importante para quê? Criar um ambiente para que o governo federal, através dessas informações, desses dados, transforme isso no modelo de inclusão digital e em política pública para o cidadão. Esse é o resultado. É um investimento do Estado brasileiro sendo realizado pela estatal, que é o CERPRO, para consolidar esses dados dentro de uma proposta de política pública de transformação digital. Finalmente, o tema que mais foi colocado aqui como tema do evento desse Ecov24 é segurança, cibersegurança. De que maneira essas ações, você falou de nuvem soberana, vêm aí novas, provavelmente, novas ferramentas de inteligência artificial, a gente já fala de medo de ataques por inteligência artificial, mas também pode vir uma proteção por inteligência artificial. Considerando que o tema, há uma preocupação das empresas de TI estaduais. O CERPRO é a maior empresa de TI do Brasil. Como é que a cibersegurança entra nisso que nós estamos falando? Ou isso é uma outra coisa? Ou isso necessariamente atravessa esses pontos que você mencionou? Boa essa sua observação. Na questão de cibersegurança, sempre falar mais é menos. Então, temos que falar aquilo que é exato. A troca de experiências, como o CERPRO, hoje faz parte da BEPTIC. O CERPRO se associou dentro da BEPTIC. Para quê? Para que tenha essa troca de experiências. Aquilo que acontece em uma empresa estatal, ela serve de exemplo para todas as outras empresas de tecnologia. Então, para nós, primeiro, estarmos dentro da BEPTIC possibilita esse diálogo, essa consertação de ideias e fomentar que a transformação digital tem que ir para o único caminho. O benefício de políticas públicas mais acessíveis ao cidadão. E fazer isso é fazer com muito respeito aquilo que é ao dinheiro público. E quando a gente fala disso, a gente precisa ter muita humildade e saber que nós não temos e não detemos todas as informações. Precisamos trocar muito. Então, espaços como a BEPTIC, espaços como nós estamos fazendo hoje aqui, é trocar a experiência, aprender constantemente com aquilo que já acontece de ataques, de questões de vulnerabilidade e aperfeiçoar os nossos mecanismos. Tanto com tecnologia, utilizando inteligência artificial, mas mais do que isso, utilizando a experiência de outros colegas para deixar o nosso ambiente mais robusto, com mais capacidade de dar uma pronta resposta àquilo que possam ser os ataques. Volta e meia a gente escuta falar de vazamentos, né? Só naquela base de dados. Isso acontece no setor privado, acontece no setor público. De onde você consegue enxergar de cima do CERPRO, com esse contato, com as PRODs, com os sistemas de governo? Como é que nós estamos? Como é que o Brasil se posiciona nisso? E o fato de que volta e meia a gente escuta um vazamento, o que isso significa para o brasileiro? Como é que a gente lê, interpreta o nosso estágio de segurança hoje? O Brasil é um país muito atacado. Os dados do CERPRO, eles têm uma série de mecanismos, uma série de protocolos e procedimentos para proteger essas informações. Começando pelo GOV-BR. Então, o GOV-BR tem uma camada, possui camadas de segurança que possibilita a guarda e a privacidade dos dados do povo brasileiro. Acontecem invasões, acontecem fraudes, acontecem vazamentos em todas as instâncias. Sim. É um dado da realidade. No CERPRO, nós temos o privilégio de que dados são sempre tratados com muito respeito. É um cuidado que nós temos, constantemente formando os nossos profissionais e atualizando com novas tecnologias. Sempre vai ter vazamento. Sempre vai ter alguém vendendo uma informação. O que a gente precisa? De educação. Entendo que o processo educacional, de primeiro ensinar a população brasileira a troca de senha, bem daquelas coisas básicas, não compartilhar senha, não deixar senha anotada, ter cuidado com a informação, não passar, não clicar num link que é mandado no celular, num e-mail. Então, são um processo educacional, um processo de formação. Quanto mais formações a gente tiver, creio que mais nós vamos estar protegidos. Educação, desenvolvimento profissional e qualidade dos nossos profissionais e também a parceria que nós temos com as diversas empresas de tecnologia. Porque o CERPRO dialoga com o setor produtivo, com esse ecossistema de inovação. Precisamos estar aqui no meio das empresas para aprender e trocar constantemente as informações para que o negócio seja bom para todos. O Estado tem que ser um indutor do desenvolvimento econômico. E isso passa como o CERPRO também, apoiando o ecossistema de inovação. Finalmente, uma última pergunta. O CERPRO em 2024 entrega e começa a operacionar, o que você chamou tanto a atenção, da nuvem soberana. Isso. O que vem para 2025? Bom, agora em final de setembro, começo de outubro, começam a chegar os equipamentos que estão todos importados, a montagem desses equipamentos, a qualificação da nossa força de trabalho para entender como que estrutura, a transferência de conhecimento e a capacitação do nosso pessoal. Nós vamos consolidar isso 24, primeiro semestre de 25. Para o 25, o que nós temos no nosso horizonte? Qualificarmos mais o nosso ambiente de segurança, entendendo um pouco mais daquilo que vem a ser a computação quântica, trabalhar com novas tecnologias, com novos ferramentais. Então, acho que uma outra fronteira a ser desvendada é essa questão da computação quântica e o CERPRO está se preparando para isso também. Muito obrigado, Alexandre, por mais essa ótima entrevista. Muito obrigado. Nós vamos nos ver agora, lá em final de setembro, comecinho de outubro, para você conhecer em primeira mão aquilo que vem a ser a nuvem soberana, a nuvem de governo do Brasil no CERPRO. Queremos ver funcionando, que atenda as promessas todas que o CERPRO está fazendo. Muito obrigado, Alexandre. Obrigado. Obrigado e até a próxima desse CDCast da Convergência Digital no CECOP 2024. CERPRO. 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 CERPRO.